A Petrobras reajustou o preço de venda do gás de cozinha em 4%. A medida foi anunciada na última sexta-feira pela estatal, que também decidiu aumentar o preço do gás liquefeito de petróleo industrial e comercial em 0,6% com alta. O preço dos dois produtos deverá ser igualado. Este é o segundo aumento seguido no preço do gás para botijões de 13 kg, o famoso gás de cozinha. A Petrobras anunciou alta de 5%. Já são cinco reajustes no ano, sendo cinco aumentos e uma queda. Com esse histórico, o combustível já tem alta acumulada de 4,8%. Segundo empresários da área, com o aumento do preço direto, fica impossível não repassar este valor ao consumidor. O que muda é porque essa precificação vem acontecendo já faz mais ou menos um ano que essa precificação vem inesperada. A gente recebe a precificação no domingo, quando é na segunda o gás já chega para a gente com alta. Infelizmente, a gente tem que repassar para os nossos clientes, porque a gente paga imposto, paga funcionário, a gente gera emprego. Então não tem como a gente não repassar a alta. Infelizmente, foi uma alta de 4% e já está previsto um outro aumento agora no dia 10 de dezembro. Então a gente está esperando para saber o que vai acontecer, né? E não tem como a gente não passar, não precificar, porque a gente já compra o gás já com o aumento. E agora, o que fazer com um gás tão caro? Uai, minha filha, ir para a lenha. Ir para a lenha, porque o contrário não tem jeito, né? Quem ganha um salário mínimo, como que vai fazer? Paga um aluguel, compra um gás, um absurdo. A carne mais barata é 20 e tantos reais, carne de segunda, que é só mochiba. Eu acho que o preço que estava, estava um bom tamanho, 80 reais, né? Agora subiu 4%, foi para quê? Quais 100 reais. Eu acho muito abusivo, é uma coisa assim, assustadora. A gente só está sofrendo com isso. Não só na área da alimentação, mas como um todo. A água, então, é um preço exorbitante. E como nós temos visto, não é só o gás que tem subido o seu valor no mercado. A carne também tem registrado alta nos preços e a tendência é piorar. A expectativa é que a Ásia vai demorar em torno de dois anos para resolver esse problema da proteína. Então, acredito que em torno de dois anos a rouba do boi vai permanecer alta e a carne também.